Deixa eu jogar de tapinha, não sei se ele vai jogar de tapinha também, né? Uma dúvida, é melhor pôr todos os personagens no 80 de um em um ou pôr vários no 70 na metade do tempo? Vale a pena pôr todos no 70 e depois você vai um em um no 80 mesmo. Mas talvez possa ser interessante que você vários suportes no 60 e um no 80 que é o seu DPS principal. Talvez o seu suporte consiga tancar, mas eu praticamente fiz assim, tudo 70, tudo 80, tudo 60, sempre priorizando o DPS que são os personagens mais papel. E será que eu vou tancar, velho? Esse daqui, que comba é esse que esse cara tá fazendo? Ah não, velho, não dá pra jogar desse jeito não. Não dá pra jogar desse jeito mesmo. Não precisou nem do Orfeu, cara. Não dá pra, não dá pra ser feliz assim. Que loucura. Que loucura. Eu só sobreviver porque é... Muitos shield ali, né? Eu tinha falecido, nossa. As lutas são tão emocionantes. Senhora. É bom desistir aqui, né? Esperar o cara fazer a gente tirar a porta. Ridículo, Laura Sofia, 69. Que ridícula. Deixa eu jogar. Essa vai. Que ridículo, Laura, que violeta... Irmã, não dá pra ela. Irmã, não dá pra você. Irmã, não dá pra jogar? Como assim? Que loucura esse coleiro, velho! Nossa senhora, véi, como assim? Nossa, aquilo é tão horroroso Ai, ai, véi, eu nunca vi isso, cara Chocado Imagina a decepção da pessoa Começar a luta, fazer combina de Orfeu E parecendo que eu tenho ataque Eu nunca vi isso acontecendo Pô, espera banir, velho Faltava, eu tinha selecionado Ah, deixa eu pensar aqui Um Shun incomoda bastante No nosso time de Izuhirra Ah, ele baniu o Artemis, né? Ah, esqueci Pô, baniu o Tepteros também, hein? Cara, não dá pra jogar com esse time de jeito nenhum, né? Então vamos jogar com um build de gelo Que a galera tem pânico de time de gelo Que aí eles vão ficar banindo o meu Camus Deixa eu pensar aqui Ah, não, eu queria o Money Gold Ah, não, o Money Gold eu bani Vai ser isso aqui mesmo e vai Só aceita Nossa, o Afrodite Com esse combo de Sasha Com o Sagsapuri É muito dano É muito dano, não? Hum, ele tá com um time interessante Pra jogar contra o meu Muito interessante, diga-se de passagem Nossa, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter A gente vai ter aquela vibe, né? Tentar congelar todo mundo Esperar agora que eu comece a tancar O Afrodite O Sagsapuri rebenta muito Pelo menos ele já vai perder o buff do Doku Porque o time dele tá muito Meu time tá muito mais lento, né? Ah, beleza Ele não tem um Shun Ah, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu dar um ataque básico aqui então Ah, deixa eu ver Dá pra eu tentar congelar aqui o Yoga dele É, nossa, olha o que que esse duplo aqui tá fazendo Pô, o time do cara é legal Essa aqui foi muito rápida Vou até fazer um Ofeu com o Sagsapuri agora Ó Ostentação Foi aqui o nosso Cara, não pode nem ser o nome dele Lutas rápidas É assim Poxa Certo, tiradinho, cara O Giban O que que custa aí, Pino? Você passar da frente e vir um Defteros? Vamos ver Tá bom lá Dá um ataque básico aqui, né? Olha que delícia Consegui sobreviver Não é só o meu que me elimina não, hein? Vamos curar tudo isso daí Deixa eu até esconder o moço aqui, né? Porque, sei lá O PVD tá baixinho pro Sukiô Tome, aprende Hum, deixa eu pensar Acho que eu vou no Humano Gold Ou no Ipnos pra curar mais Ah, vamos no Humano Gold Oh, rolou sim do quarto Vou postar o vídeo ainda Algum dia Porque tá saindo tanto de coisa No negócio Personagem novo Atualização Aiolos Que nem deveria tá Apareceu Aí eu não postei o vídeo Por causa disso O que é que eu vou no Humano Gold Aqui eu acho que vai dar boa, hein? Eu acho que vai dar boa, hein? Eu acho que vai dar boa, hein? Ah, sério que ele eliminou Ah, o bom que o Taga Maligno vai bloquear o próprio Sukiô dele Então, fechou A gente só aplica a semente aqui Já damos aquela curada Já buffamos o Humano Deixa eu ver se eu consigo colocar um contrato aqui, ó Vamos ver se ele vai eliminar alguém Quer dizer, fazer alguém virar fantasma, né? Cara, o Humano Gold é muito quebrado Olha só Ah, é Eu usei a skill, né? Do Humano Gold Esqueci Ele não neutralizou O moço lá Ah, isso é muita manota minha Vira a porta Ah, ele foi muita manota minha Ah, vamos lá dar essa Boice aqui Nossa, eliminou Ai, que zique, hein Aquele Huggs ali, cara Vou atacar aqui Não tinha muito o que fazer, não É, não vai dar muito boa isso aqui, não Ah, sua senhora, hein O que aconteceu com o meu Huggs? Olha que delícia isso daqui, hein Faltou o que? Eu bloquear aqui, né? O que aconteceu? Olha só Olha que loucura, cara Olha essa luta, velho Que coisa horrível, velho É importante que eu venci o Meliodas Menos um pecado capital no mundo Pegatou o que aconteceu Prazer Música 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 Música